Caí de amor Caí de amor por ti E eu não esperava que o mesmo amor Me salvasse do fim E agora eu sou Um homem novo Olho mais para o céu E conto estrelas ao deitar E agora tenho A maior riqueza A tua beleza E esse amor Para me abrigar Para me abrigar Entraste sem pedir na minha vida Num lugar sem morada nem saída Nem quiseste saber qual era a minha dor Quiseram destruir cada batida Mas eu já não me importo o que se diga Por quem não sabe nada sobre o nosso amor Caí de amor por ti E eu não esperava Que o mesmo amor Me salvasse do fim E agora eu sou Um homem novo Olho mais para o céu E conto estrelas ao deitar E agora tenho A maior riqueza A tua beleza A tua beleza E esse amor Para me abrigar Caí de amor por ti E eu não esperava Que o mesmo amor Me salvasse do fim E agora eu sou Um homem novo Olho mais para o céu E conto estrelas Ao deitar E agora tenho A maior riqueza A tua beleza E esse amor Para me abrigar Para me abrigar Caí de amor Por ti